Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Você pode participar do nosso programa para concorrer aos brindes através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e também do site dos atletas, né Nathan? E no site do atletasdecristo.org você pode encontrar a nossa loja virtual com os produtos da missão Atletas de Cristo. É isso, entra lá, você tem a loja virtual e você pode comprar e receber esses produtos na sua casa e essas camisas que estão aí na frente são brindes nossos aqui através do nosso e-mail e através da página do Face do Atletas no Ar. Entra lá no Facebook Atletas no Ar e aí você pode curtir a nossa página, compartilhar a foto e participar do sorteio dessas blusas. Bom, agora a gente vai falar de Brasileirão. No terceiro tempo dos gols do Brasileirão, o Corinthians venceu fora de casa e aumentou a vantagem na liderança. Isso porque o Atlético Mineiro empatou com a Lanterna Joinville em Santa Catarina. O Cruzeiro bateu o Curitiba no Mineirão. E o Esporte goleou a Chapecoense e voltou a ganhar lá na Ilha do Retiro. Vamos ver. O Corinthians foi até Santa Catarina duelar contra o Figueirense e mostrou o porquê ao líder isolado da competição. Na primeira chegada ao ataque, Jadson deu uma bela assistência para Elias que bateu forte para fazer 1x0 o timão. Na segunda etapa, o camisa 10 do Corinthians achou o zagueiro Gil dentro da área que apareceu livre para escorar para o gol. 2x0. Malcom cobrou escanteio, Alex fez grande defesa, mas a bola sobrou para Renato Augusto ampliar. Ainda deu tempo para o Figueira fazer o de honra com Leandro Silva, aproveitando bobeada da marcação. E ficou assim mesmo, 3x1 Corinthians. Vice-líder da competição, o Atlético Mineiro enfrentou Joinville fora de casa e o resultado foi péssimo para as duas equipes. Lucas Prato deixou Luan de cara para o gol. Ele teve tranquilidade para tocar no canto de Agenor, 1x0. Marcelinho Paraíba bateu escanteio e Kempis apareceu entre os zagueiros para deixar tudo igual, 1x1. Thiago Ribeiro, que tinha acabado de entrar, recebeu cruzamento de Luan e com categoria colocou o Galo na frente de novo. O Galo chegou novamente ao empate. William Poppe, na entrada da área, soltou uma bomba. 2x2 placar final. No Mineirão, o Cruzeiro enfrentou o Coritiba e se distanciou da parte de baixo da tabela. Para começar, olha o que fez o Ceará. Recebeu na intermediária, deu uma ajeitadinha e largou o pé, sem chances para o Wilson, 1x0. O segundo gol foi de William. O atacante aproveitou a bola que sobrou na área para fazer o segundo da Raposa e matar a partida, 2x0. O Sport pegou a Chapecoense na Ilha do Retiro, no segundo jogo com o Falcão no comando da equipe. Após escanteio, Diego Souza aproveitou a conclusão na área e de biquinho inaugurou o placar para o Leão. Pela direita, Samuel Xavier cruzou na área. Apodi tentou cortar, mas acabou fazendo contra, 2x0. O terceiro do time pernambucano foi um golaço. Regis passou entre os marcadores antes de chutar no canto do goleiro. 3x0 Sport. Natan, entra semana, sai semana, toda terça-feira a gente está aqui e o Corinthians continuando ali vencendo. Jogando muito bem, né? Ele ia jogando muito, Renato Augusto nem se fala. Renato Augusto está jogando demais da conta, cara. Renato Augusto foi convocado, né? Foi convocado. E o Gil também sobrando. Então os três que fizeram os gols são os melhores da equipe e estão aí brincando. Tem que falar do Jackson, né? Que não foi convocado, mas tem sido... E é o artilheiro do time no Brasileirão. Só está atrás do Ricardo Oliveira, que inclusive também foi convocado. O Firmino foi cortado semana passada e o Ricardo Oliveira, o pastor Ricardo Oliveira, rapaz. Queremos você aqui também. Foi convocado. Falando besteira do pastor que fez a reuniãozinha lá, agora convocaram o pastor. Toma! É isso, rapaz. Enfim, de qualquer forma, essa questão da capela linha esportiva, até dentro da seleção, é sempre bom não ficar divulgando muito nas redes sociais. O pastor podia ter ficado um pouquinho mais sossegado ali, como a Miriam falou aqui na semana passada, mas de qualquer forma a gente tem sempre um representante lá, da palavra de Deus, agora através do Ricardo Oliveira, também. Falcão estreou muito bem no esporte, 3x0. Vamos dar uma olhada na tabela do Brasileirão? Isso aí. Vamos ver a tabela do Brasileirão, que tem lá, ó. Corinthians na liderança, rapaz. Hegemônico. Sete pontos, novamente a sete pontos do Atlético Mineiro, que empatou seu jogo. Grêmio ainda na cola do Atlético Mineiro com 51. E aí, aparentemente, Natan, a única vaga ainda disponível do G4, pelo que parece. Faltam dez jogos, ainda tem muitos pontos, mas de qualquer forma, aparentemente é só a quarta vaga que está disponível. Se o Grêmio ganha a Copa do Brasil, vai abrir, no caso, uma quinta vaga ali para o Santos. No caso, porque o Grêmio tem terceiro isolado. É isso. Então, também tem essas chances, mas a gente vai falando um pouco mais sobre isso até o final. Santos ali em quinto com 43, São Paulo também 43. Flamengo 41, Inter 41, Ponte Preta 40. E o Sport, voltando a vencer com o Falcão no seu comando, venceu bem por 3 a 0 com 40 pontos no final da primeira parte da tabela. Atlético Paranense em décimo primeiro com 38. Perdeu dentro de casa, rapaz. E o técnico caiu, Milton Mendes. Fluminense com 37, voltou a vencer. Cruzeiro 36, Coritiba 33. Havaí 32, Goiás. Já com o mesmo número de pontos da Chapecoense, que entrou na zona de rebaixamento também com 31. Figueirense 28, Vasco 26, tentando escapar ali a 5 pontos para sair. E o Joinville na lanterninha agora, já pela segunda rodada consecutiva, com 24 pontos, 2 pontos atrás do Vasco. Verdade. A esperança ainda para o Vasco. A gente está falando. Ainda dá para o Joinville, que também começa a ficar complicado. É verdade. E começa amanhã a rodada decisiva das quartas de final da Copa do Brasil, com jogos de volta. Vamos relembrar os resultados da semana passada e ver os confrontos. É isso a partir de amanhã, Natan. O Vasco encarou o São Paulo. E o São Paulo venceu por 3 a 0. No Morumbi 3 a 0. E agora no Maracaná. O Maracaná visita o Vasco. É isso. No Maracaná, às 10 da manhã, na quarta-feira. Vasco e o São Paulo se reencontram. O São Paulo 3 a 0 no primeiro jogo. Palmeiras e Inter, às 10 da noite, aquele jogo ali no Maracanã. Palmeiras e Internacional. No primeiro jogo, o Internacional empatou com o Palmeiras na Arena. Apesar do Palmeiras ter jogado melhor, podia ter vencido aquela partida. Agora, na Arena Palmeiras, com às 10 horas da noite também, de quarta-feira, o reencontro deles. Grêmio e Fluminense. Um jogo ruim no primeiro jogo. Fluminense no Maracaná empatou em 0 a 0. Agora na Arena do Grêmio. Grêmio e Fluminense, 10 horas da noite também. Enfim, grandes chances. Até o favorito, provavelmente, é o Grêmio. E aí a gente tem também, na quinta-feira, fechando Santos e Figueirense. O Santos está com a vida bem encaminhada também. Fora de casa, venceu por 1 a 0. E no Pacaembu, às 21 horas, às 9 da noite, de quinta-feira, temos Santos e Figueirense. Santos e Figueirense. Santos e Figueirense. Jogando agora o segundo jogo. Antes da gente terminar, rapidamente, Natan, ontem saiu a convocação da Seleção Sub-23. O Brasil vai enfrentar a República Dominicana, dia 9 de outubro, e o Haiti, dia 12. Os dois jogos vão ser em Manaus. A galera de Manaus está ligada nas vetas no ar. Fica ligada aí, porque vai ter dois bons jogos aí para vocês assistirem da Seleção Sub-23. O time comandado vai ser, mais uma vez, comandado pelo Rogério Micalha, que tem comandado o clube. Exatamente. E aí a gente vai, vamos falar agora, os convocados. O goleiro Ederson, do Benfica, e o goleiro Wilson, do Atlético Mineiro. Os laterais, Natan. Maicon, Zeca, Wendel e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. É isso aí. Os zagueiros Marlon, do Fluminense. O Lucão, do São Paulo. Dois bem conhecidos do futebol brasileiro, já do Brasileirão. Dória, Botafogo, São Paulo. Agora está no Granada, na Espanha. E o Rodrigo L, do Milan. Vamos para o meio de campo. Lucas Silva, do Olimpique de Marseille. Rodrigo Caio, do São Paulo. Fred, do Shakhtar Donetsk. O Alassie, do Grêmio. Felipe Anderson, da Lasse, que está jogando muita bola. E Valdívia, do Internacional. E no ataque, Jorge? É isso aí. E no ataque a gente completa o time com o Kennedy, que está no Chelsea. Aquele do Fluminense. Aquele mesmo, o Vitinho, do Internacional. Bom jogador também. Kennedy fez seu primeiro gol no profissional semana passada. É isso aí, bacana. O Vitinho, do Internacional. O Gabriel Jesus, do Palmeiras. Tão aclamado, Gabriel Jesus, do Palmeiras. Luan, do Grêmio, também muito bom garoto. Gabriel, Gabigol, do Santos. E o Vinícius Araújo, do Cruzeiro. Legal, boa convocação. A gente está bem equipado com esses garotos. A gente vê poucos garotos com potencial de craque, mas muito bons jogadores. É o que a gente tem falado, né? Não chega a ser uma safra de grandes jogadores, como a gente estava acostumado nas últimas décadas. De qualquer forma, a gente tem um time bem equilibrado. Importante também em times de garotos, que apesar de jovens, já estão jogando até como titulares do Campeonato Brasileiro. Nos seus times e também na Europa. É verdade. Natan, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, fica com a gente sempre. É isso aí. Se você não pode assistir desde o início, horário alternativo às 11 horas da noite, depois do Cabeça Pra Cima, fica ligado no Atletas no Ar, entra lá na página do Facebook, curte nossa página e fica por dentro do que está acontecendo por aqui. Pode vir também pelo YouTube. É isso aí, a partir de amanhã no YouTube lá, da Boas Novas. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, galera. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.